Estamos mais uma vez aqui para apreciar um ótimo equipamento de som, desta vez um equalizador muito conhecido pelos colegas, muito apreciado também, aparelho muito bacana. Então a gente começa vendo sempre aqui o gabinete, o estado geral, ele tem poucos riscos da pintura original, esses riscos normalmente de colocar equipamentos em cima, no visual muito bom no geral aqui, e a gente vê aqui então lateral em excelentes condições, a outra também. Vamos começar aqui pelo cantinho, a gente vai vendo cabo de força original, a gente tem uma switch aqui para ligar um outro equipamento eletrônico, não sobrecarregar as tomadas, e a gente tem aqui o comutador de voltagem, aqui os 110-220V, atende todo o território nacional aí, e aqui as entradas e saídas para a tape deck e para o receiver. Tudo em muito bom estado mesmo, serigrafia perfeitinha. A gente vem então aqui para ver o modelinho dele, toda a serigrafia muito bonita, e a gente vê que é um gradiente modelo ES10, um equalizador gráfico, model ES10 então. Eu vou pousar aqui a câmera para a gente poder virar o aparelho e apreciar então o funcionamento dele, né, a gente vai dar mais uma olhadinha aqui no gabinete por cima, né, para ver a parte superior frontal, então a gente vê, ele tem essas laterais aqui, são acabamentos plásticos, né, essa está totalmente intacta, né, a gente vai ver a do outro lado, essa tem um pequeno trincadinho aqui nesse canto, tá certo? Mas ela está presente também. Tem alguns riscos aqui por cima na parte superior, é interessante a gente saber que quando a gente olha os equipamentos, a gente olha sempre, ó, um em cima do outro, né, então a gente normalmente não observa essas partes riscadas, tá certo? Então quando a gente põe outro equipamento aqui, essa parte some, a gente vai ter que ver um bom cuidado com a parte frontal, né, então aqui na parte frontal desse aparelho a gente vai ver o que? Botões e serigrafia em excelentes condições. A gente vai ver aqui a graduação dessas teclas aqui, ó, perfeitas, toda a escala excelente, não tem nada apagado, né, todo o modelo do aparelho, né, todas as teclas presentes, não tem tecla faltando aqui, então o aparelho está completinho e em excelente estado. Então quem está procurando o aparelho aí dos antigos, da marca, né, que tem 10 bandas por canal, quer dizer, dá para você equalizar aí com muita graça, todo o som que você gosta aí, perfeito o aparelho, tá certo? A gente tem que experimentar, eu vou ligar, né, eu liguei, o LED vermelho pisca, o verde acende e eu vou colocar então um CD para a gente apreciar. Eu vou baixar toda a equalização, vou tirar tudo, tirei, para a gente perceber que não tem nada aí equalizado, né, eu apertei o botãozinho ali, então eu vou começar a equalizar agora, tá? Então a gente vai vendo aqui primeiro os graves, né, já dá, deixa eu aumentar um pouquinho, a gente pensa, ó, aqui estão os graves do lado, canal esquerdo, né, eu vou por graves no canal direito também. Então a gente vê os graves funcionando nos dois canais aqui, som bem, né, grave, tá certo? Eu vou baixar tudo de novo, tá flat, ó, vou colocar a parte dos agudos aqui, ó, direito e esquerdo. Vocês estão ouvindo aí, ó, tá certo? E agora eu vou baixar tudo de novo, a gente vai colocar aqui mais a parte de vozes. O som tem um estranho mesmo, só vozes, né? Vou baixar de novo. Isso aí, gente, é só para mostrar que está tudo equalizando, tá certo? Aí a gente vai tentar buscar uma equalização mais a gosto do tipo de música, né? Aí varia muito do gosto pessoal também. Eu não estou preocupado agora com saturação, nada do tipo, eu estou só fazendo uma pequena demonstração, tá vendo? Então para a gente ver que a gente já consegue um som mais agradável. Aí é claro, a pessoa, né, particularmente vai começar a modificar as frequências até achar o som ideal para o seu gosto, né? Então tá aí, ó, equalizador funcionando, tá perfeitinho, os dois canais, né? A gente viu aqui, ó, canal esquerdo funcionando, canal direito funcionando. Então, é, tá demonstrado o aparelho, né? A gente pode perceber que ele tem muita presença, aparelho muito conservado, tá aí uma excelente oportunidade de aquisição também. Então eu vou ficando por aqui, gente, um grande abraço a todos, até uma próxima explanação aí, se Deus quiser. Até mais, grande abraço! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri